o microfone está aí, se alguém quiser fazer algum comentário desculpa se alguém quiser fazer algum comentário sobre o cartão, né? o presente não abro, né? formiguinha, sem você eu não cantaria nem no banheiro da minha casa obrigado pela paciência, feliz natal xuxa, achei lindo isso aí que profundo, sério profundo? rasgou o coração pacca, nós estamos vencendo o mundo dos invejosos Te adoro amiga, Feliz Natal Acho que é verdade né Vamos começar uma nova década agora 1990, presidente novo Tudo novo E acho que a inveja é a arma dos fracassados E a gente está conseguindo vencer isso Feliz Natal, te amo Muito obrigada viu Mas tem uma pessoa que não está aqui entre a gente Você sabe que é muito minha amiga Mas não pode sair de lá que senão ninguém faz o programa Que é a Marlene Então Marlene, o lugar especial Aqui para você Que tempo Mãe Muito obrigada Olha o cara lá de cima Que oportunidade Você como mãe Pensei que eu saí de dentro dela Tão pequenininha Alguém quer fazer mais um comentário Ou já quer lembrar o presente Você representa O amor mais bonito que eu recebo Feliz Natal Que eu te amo 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 de todo o coração Obrigada Eu queria que você Eu gostei de se lançar pra você Para o Marlene E pra todas as E pra todas as Paquitas também Um grande sucesso Obrigada E a Simone Eu gosto muito de saber que somos amigas Te gosto muito Feliz Natal Obrigada Eu adoro você Você é uma pessoa linda Obrigada por sermos amigas Temos encontrado um caminho Tão de gosto Tão de gosto Desaparece na hora Desaparece na hora Você como amigo Feliz Natal Eu queria dizer também Que eu gostaria agora Em época Que já está pra assumir Nosso próximo governante Que ele seguisse Seu exemplo Tá de tudo que você faz Pelas crianças brasileiras Feliz Natal E é muito bom ser teu amigo Obrigada Obrigada a todos Pela presença aqui Mas Como eu disse Na caixa Tem uma pequena Uma pequena lembrança Pra vocês E um presente especial Pra uma instituição Uma entidade Que está aqui Ou uma entidade Vocês por favor Abram Opa Cabeluda Opa Quem está escrito Presente especial Diga Tony Presente especial Tony Vem cá Tony Deixa eu ver O que está escrito No seu papelzinho Quem ganhou presente especial Vem cá Não aqui Aqui no teu crachá Lara Amália Franco Lara Amália Franco E agora Quero agradecer Primeiro A todas as entidades Que estão aqui Que vão receber também Um presente Carinhoso Daqui da nossa produção Da equipe Mas tem uma Uma pessoinha Que vai dar Pessoalmente Um presente Pra vocês Tá Por favor O Thiago Que é o meu baixinho Da fundação Xuxa Meneghel Não é uma coisinha Esse é o Thiago E o Thiago E o Thiago Tá aqui Com um presente especial Thiago Essa chave aqui De que? Tu não sabe Thiago É pra abrir uma porta Pra abrir um cofre Pra abrir um tesouro Parece Uma chave De um carro Thiago É? É? E onde que tá o carro? Eis o carro De Thiago A fundação A fundação Xuxa Meneghel Entregou ao lar Amália Franco Eis essa chave Eis o carro Aqui O Thiago Tá representando A fundação Xuxa Meneghel Então a fundação Xuxa Meneghel Tá dando ao lar Amália Franco O Thiago De que isso?" É?